1, 2, 3, 4 Vem, 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 vem No passinho vai, vai Vovô tava machucado Das armas que o Michael Jackson Vem safada, vem safada Panta, ponta pra John 6 Vem safada, vovô tá Ele se junta o pai gosta Vovô tá pra machucado Aida, aida, gostosinho, gostosinho Vem safada, vovô tá Ele se junta o pai gosta Vovô tá pra machucado Aida, aida, gostosinho, gostosinho Vem, 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 Tchau.